Música Sou a ministra-chefe da Casa Civil, Gleici Hoffmann. Trabalhar pelo desenvolvimento do Brasil com justiça social é a marca do nosso governo. Os investimentos federais melhoram sua qualidade de vida. Vamos continuar com o projeto de Lula e de Dilma. Nessas eleições, vote nos candidatos e candidatas que estão comprometidos com o modo petista de governar. Música Música